Algumas coincidências da vida são tão bizarras assim que parece que Deus orquestrou para que aquilo acontecesse daquela maneira É muito bizarro, na hora não percebemos, mas depois de um tempo parece que tudo aquilo foi planejado Planejado por alguém, planejado por uma força superior A última partida como jogador profissional do FNX foi junto de todos aqueles que foram campeões mundiais de CSGO com ele 6 anos atrás O seu time Fallen, Fer, do outro lado Taco, Kuzera Em um mapa que ele sempre performou muito bem, jogando muito, foi o destaque da partida Muitas pessoas inclusive acham que ele não deveria ter sido quicado no Imperial Por conta desse último desempenho que ele teve que foi muito bom, ali no time dele ele foi o melhor E o mais bizarro ainda, praticamente repetindo jogadas que marcaram a carreira dele Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 E hoje rapaziada, a última partida profissional do FNX no CSGO Vou mostrar pra vocês como que essa partida foi especial e muito significativa Coisas que só percebemos agora, um mês depois que essa partida aconteceu 3, 2, 1... Começou! Vai enfrentar ele um pouco, nessa distância a USP tem vantagem, mas o Fênix tem vantagem também Consegue deixar ali o JW bem lesionado, o Flush também já saiu bem morto Bombe B é da Imperial, a C4 tá plantada, o retake vai ter que ser feito Caiu o Ferro, o Coldzera conseguiu a kill, tem o Vini dentro do bombo de P250 O Fênix, mais uma vez aí, pegando o kill, vai ter que ser abençoado, já levou um O Vini vai avançando, entra a LG dentro do bombo, conseguiu a eliminação no primeiro O Délis ali trocando tiro com eles, conseguiu mais um frag O Olaf mais um negócio de trás, cai o Fallen, o Fênix sozinho Tem que recarregar sua arma, procura a C4, pegou ela Corre em direção, bom site B, 5 de HP pra ele Com 23 de HP ele vai ter que levar mais dois Meu deus Papel tá ali pro pessoal de cima Levou mais um Ele é o rei do fênix Meu ar Que que é isso Ele é o rei do fênix Ele é o rei do fênix Ele é o rei do fênix Tem que levantar e aplaudir pro fênix Tem que levantar e aplaudir pro fênix Não tem como Não tem como O que é o rei do fênix Nós temos o rei do fênix Presta essa metade Os seus 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 bons Uma pessoa que preciso dizer que a cabeça é espalhosa Mas a cabeça é espalhosa Cabeça é espalhosa Poço? É uma bola aqui O Ria tem o inventário mais caro do Brasil Avaliado A última partida profissional do FNX Eu vou mostrar uma parada aqui assim Vocês ficarão incrédulos Ah, eu sou ateu Tudo bem Você vai ficar impressionado com a coincidência Ah, eu acredito em Deus Eu acredito em algo Você vai ficar mais impressionado ainda Porque é loucura Enfim A última partida do FNX pela Imperial, né? E muito provavelmente a última partida profissional do FNX Ele não fala de aposentadoria Pelo que parece ele até evita entrar nesse assunto Mas eu sinto que sim ele irá se aposentar Eu acho que ele deveria muito investir na carreira de streamer, tá ligado? Porque, mano, ele é engraçado Ele joga muito, muito, muito bem Ele é espontâneo Então se eu fosse o FNX Eu investiria ali num setupzinho nice Uma câmera da hora Um layout legal, né? Pro seu canal E, mano, stream todo dia Eu acho que ele ia explodir, assim Um dos maiores do mundo, Spah Mas vamos lá A última partida do FNX foi contra 0-0 Nation Pela Ian Colombe, em 2022 E, assim, a Imperial perdeu por dois mapas a zero Perdeu por 16x12 na Asciente E também 16x12 na Overpass Na série, o FNX foi o único da Imperial Que ficou ali com um KD positivo Nos dois mapas ele levou 37 punecos Mas até que o Taco Coldz era do outro lado, enfim Ele jogou bem E aqui vem a primeira coincidência A última partida profissional do FNX foi num servidor onde todos que foram campeões mundiais por duas vezes em 2016 estavam ali Então você tinha o FNX, o Feiro Fallen de um lado E do outro lado o Taco e Coldzera Isso daí já, pô, é um bagulho legal Se você parar pra pensar que a última partida do FNX Todos os cinco jogadores que marcaram história no CSGO estavam ali, enfim O último mapa foi no Overpass O FNX, vocês estão ligados O cara, mano Normalmente desempenha muito bem nesse mapa Ele brilha muito no Overpass Quem não lembra daquele pistol Contra a Fnatic Aquele pistol contra a Fnatic Que, pô, marcou história Ele tava de TR, ganhou o clutch E, de TR, ganhou mais um clutch na Overpass Passando até o Cold na faca Então é isso, guys Vamos assistir a última partida profissional da carreira do FNX É uma partida que vale muito a pena ser assistida E, ó, rapaziada, rapidinho Esse mês o cupom do CSGO.net é o PONPOPA Se você utilizar o PONPOPA até o dia 3 Você ainda pode participar do sorteio do mês passado Do 10 e 15 raras Então use o PONPOPA Preenche o formulário que tá na descrição Dia 3, eu faço o sorteio e anuncio o novo sorteio do mês de setembro Fechou? PONPOPA Vamos pro vídeo Não para, não para 20, 19, 18, 17, 16, 15 Bomba plantada O BOMB B é da Imperial A C4 tá plantada O retake vai ter que ser feito Se tudo que a Imperial Tudo que a Imperial precisa é ganhar esse pistol aqui Pra começar bem o segundo mapa Caiu o Feiro O Coldzera conseguiu a kill Tem o Vini dentro do BOMB de P250 O Fênix mais uma vez aí pegando o kill Vai ter que ser abençoado Já levou um com 23 de HP Ele vai ter que levar mais dois Meu Deus Ele é o rei do meu amigo Que que é isso, Nicolau? Ele é o rei do todo O Vini tinha caído O Bontalha também O Fallen vai girando Tem aí, ó É o Coldzera que tá no cimento Será que o pessoal vai abrir? 15 segundos Nossa 12 segundos A bomba passou E o taco não faz ideia Não faz ideia Meu Deus Que loucura, velho 3 rounds pra jogar, velho Opa Opa Olha aí Opa Opa Na verdade 4, né Esse daqui mais 3 Dá pra fazer aí 9 pontos ainda O time da Imperial O time da 0-0 ainda consegue também fazer, né Agora vai guardar Imperial 6 0-0 Também 6 O bicho vai pegar agora, hein Vai, ó O taco já viu O taco já foi Caiu também o do mal É o Coldzera Ele tá ali, ó O time da Imperial Começa a acelerar O Fallen tá com a C4 São 30 segundos Coldzera da B Nossa Ele Meu Deus É isso A segunda, hein Nossa senhora, velho Aqui é o terceiro mapa Nossa Que isso, o time Mano, o time da Imperial Essa é a overpass da Imperial Que a gente vê E é uma overpass Que quando eles botam na roda É imparável, velho É imparável Olha isso, velho Que? Meu amigo Meu amigo Eita, virou Agora virou Duas no mesmo mapa, hein, velho Duas no mesmo mapa Tá aí O clima entre os brothers Vai ficando, velho Pesado, né Vai se criando um clima Entre os brothers, velho O Fênix Ele tem um negócio Com o pistol De muito tempo Ai, ai Ai Ele não entende, Apocão Ele não entende Eu não teria perdido Essa kill aí, Apocão Peço perdão aí Pelo Pelo Pô Pela falta de leitura, né Lá no do mal Vai tomando um pouco de pressão Cai a smoke já Pro banheiro Quatro contra cinco Lá vem Olha o Vini Cameraman Deixa Vamos ver O Lato caiu O Fer consegue aqui O Vini daqui a pouco Vai começar a atirar Ele começa Uma, duas, três, quatro, cinco Aí o Fallen O Cold também Taquinho Consegue algumas kills Tá tudo na mão do do mal Boltalha e Fênix Bolt Você não pode deixar o Fênix Pra decidir aí Com set de HP Olha a smoke dele Vem diferenciado Do mal Vai querendo Esse smoke aí, hein O do mal Pega C4 Tem 30 segundos Aí, na verdade O Fênix Tem que jogar Pro Boltalha Tradear ele, né Ué Vamos ver O do mal Ele ficou com a C4 Deixou, né Ali um espaço Um tempo Pro time da Imperial Separar os jogadores Pra ele ter aí, né Um espaço pra plantar Pelo menos o pessoal Começar a duvidar Ou acreditar Ele tá se complicando No tempo, do mal Do mal já se complicou No tempo, ó Aí No tempo e no plant, ó 10 a 6 São quatro pistols Pro time da Imperial Maus 2 Taílu 0 Maus no meio-event O sonho chinês Acabou Olha aí Só vieram eliminar O Brasil mesmo Ver consegue aqui O Lato devolve Caralho, velho O Fallen tá aí De AW Posicionado Atrás do Bomb Não tem Molotov Pra tirar ele da posição Ele erra o tiro Tá esperando Um segundo tiro Vai chegar jogador Pelo fundo O Fênix tá tentando Nem sair o tiro O Fênix agora Dá o cover Pro professor Caiu os dois É um x1 Olha o tempo O Vini vai chegando Pelas costas O Taco tá desconfiado Tem 10 segundos Nossa Era um x3 Isso aqui Era um x3 Meu amigo Vaco Erra o uso da Molotov Mas acerta a bala Do mal A gangue de ratão Ficou maluca Voltalho Olha que isso Bolts Bolts 14-0-0 12 Imperial Num dia especial Um presente O que esses dois times Estão dando Pra gente É um presente Olha o timing do Fer Um bom timing Só que o Vini Nossa Que isso Velho Lato consegue aqui Mas entra Usa a smoke O Fallen Pra se reposicionar Tá no banheiro O tempo vai passando São 20 segundos O Fallen O Fer né Que isso Ele tem a P250 Ele tem a P250 Junto com a W Consegue aqui O Lato É só o Bolts Meus amigos É praticamente 15 Comemora demais Mas aí o Coldzera Sabe fazer leitura facial Tem dinheiro O time da Imperial Sim velho Tem a W Tem a M4 Mas tem Não tá Tá ficando sem jogador O Try consegue aí A segunda kill Porque o do mal Já tinha conseguido A primeira 3x5 São três Match point Classification point Pra segunda fase Aí da M Cologni Percentual E pelo tanto De como Como é o jogo Eu vou dizer Que aqui é um pouco Tem os dois lados Um TR Muito bem jogado Pela 0-0 Mandou muito bem Só que tem Tem um CT Sei lá a palavra Pra descrever Esse CT Da Imperial No Overpass Tá aí 0-0-15 Imperial 12 É só o Fênix E o Boltalha Contra Cinco jogadores Tudo se desenhando Com 2x0 Com 4 pistas Imperial Verdade Verdade O Boltz Consegue a kill Mas cai Tá tudo na mão Do Lin O Fênix Tem estrela Será que hoje Tem de novo É difícil É isso Caralho Ó